Repare-se, porque o maior festival de música sertaneja do país vai invadir a sua casa! Festeja 2016! E deixe toda essa energia te contagiar! Nunca vi um amor tão forte assim Não dá pra negar que Deus te fez pra mim Amo você Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente Imaginando chuvas e arroz na gente Festeja 2016! Tchau!